Música Um vídeo publicado por pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostra imagens raras de uma baleia se alimentando no litoral do estado. O MACWA, Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da UERJ, divulgou no último final de semana imagens de uma baleia de Bride, caçando peixes na região dos lagos do estado do Rio, que compreende cidades como Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Essa espécie pode chegar a medir 15 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas e são muito comuns no litoral brasileiro, já que preferem águas quentes e não realizam grandes migrações. Mas é nessa época do ano que elas se aproximam mais do litoral em busca de alimentação, principalmente de peixes como a sardinha e manjubas, que são comuns na região. O MACWA, ligado à Faculdade de Oceanografia da UERJ, foi criado há 32 anos por um grupo de estudantes e hoje é referência no estudo não só de mamíferos aquáticos, mas de peixes e tartarugas. Durante o período de férias escolares, o aumento de acidentes domésticos com criança tem sido uma preocupação crescente para muitas famílias e autoridades de saúde pública de Niterói. De acordo com os dados de serviço de emergência da cidade, os acidentes domésticos aumentam cerca de 70% durante este período e lideram os atendimentos pediátricos de urgência. As quedas são responsáveis pelo maior número de traumatismo em crianças de 0 a 10 anos, seguidas de lesões por queimadura, afogamento, engasgo e intoxicação. Especialistas alertam que os pais irresponsáveis devem ficar atentos aos perigos dentro de casa, principalmente nas cozinhas e banheiros, e fazer sempre uma varredura para analisar possíveis riscos para as crianças. E caso os acidentes sejam inevitáveis, os pais devem manter a calma e levar a criança imediatamente para o atendimento médico, mesmo que não apresente muita gravidade. Outras notícias durante a nossa programação. De Niterói, Rio de Janeiro, Maurício Costa. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania.